Música O doutor João Carlos Belles Boa é muito importante e ele nada mais do que um dos três personagens mais importantes da história da universidade, o presidente Bernardes, o doutor Pierre Garroves e Belles Boa são, sem dúvida nenhuma, vão ser sempre as pessoas mais importantes que passaram na história da universidade. E o doutor João Carlos é uma pessoa especial em tudo que a gente pesquisa, em tudo que a gente já estudou, um engenheiro muito novo, né, chegado em 1922, logo que chegou como engenheiro auxiliar, logo em seguida tornou-se engenheiro-chefe das obras de construção da ESAB e no período de 1922 e 1926 ele construiu aquilo que é a célula mater da nossa escola. O prédio principal, a residência do diretor, os alojamentos, as dez casas de professores originais, os abrigos rurais, os departamentos, as estações experimentais, as avenidas do campus da universidade, as instalações hidráulicas, as instalações elétricas, tudo foi feito por ele. E lembrar que não só engenheiro-construtor, mas ele também se tornou o diretor, o segundo diretor da escola em 1929, logo que o Pierre Garroves deixou a universidade. E ele foi, então, o segundo diretor de 1929 a 1936. Tirando o aspecto físico dele, mas a preocupação também dele com a área acadêmica, o esforço dele, a dedicação em ver concretizado a formatura dos primeiros cursos da universidade, de entregar a primeira turma de agronomia, a primeira turma de técnicos, dos médicos veterinários, e tantos outros fatos importantes, como a criação da Semana dos Fazendeiros. A universidade foi construída por mais ou menos 400 pessoas, 400 funcionários, todos vindos ali da região de Viçosa, pessoas sem muita formação para isso, numa época que era quase assim, já com resquício de escravidão, né? 1920, tudo muito recente ainda, precisava de uma mão firme, né? Ele tinha mão firme, assim, tinha. É, né? É, é, é enérgico. Os registros constam que em 94% de analfabetos, os funcionários, o índice de verminose muito alto, ele combateu isso em seis anos, ele praticamente erradicou. Criou escolas noturnas com a alfabetização dos operais, ele era um educador na nascença. É, né? É. Eu me candidatei a uma bolsa de estudos para fazer o curso de engenharia florestal no exterior. A CAPES me concedeu uma bolsa, eu fiz, então, o mestrado na Louisiana, no curso de florestal. Ao retornar ao Brasil, dois anos depois, estava sendo criada a Escola Nacional de Florestas, eu fui convidado, então, para o reitor de Viçosa, para assumir o cargo de diretor. O primeiro diretor, ele era um funcionário antigo do Ministério da Agricultura, ele teve alguma dificuldade em Viçosa, não quis continuar. E, nessa ocasião, estava já chegando, fui convidado, então, fui para Viçosa, para servir a Escola Nacional de Florestas. Chegando lá, providenciamos a construção de residências para professores estrangeiros que deveriam chegar ao Brasil através de um convênio feito com o governo do Brasil, pela FAO, com o Ministério da Agricultura. Então, fiquei na expectativa da chegada desses professores, tomando as providências necessárias. Foram 12 professores estrangeiros que vieram. De que país? Da Alemanha, da Holanda, da Espanha, de Portugal. O diretor estrangeiro, o diretor da FAO, era alemão. Spydel, o nome do Dr. Spydel. E, mas, ficaram um pouco tempo em Viçosa, porque não tomaram informação da existência de Curitiba, no Brasil, onde a colônia, de colônia dos alemães estrangeiros, europeus, era grande, e onde também era o berço do pinho, da madeira, pinho do Paraná. E acharam que, julgaram que Paraná seria mais adequado para abrigar a Escola de Floresta. Iniciaram, então, um movimento para sair da Escola de Viçosa para Curitiba. Mas o grande professor, e eu emociono, Aline Gonçalves, falou, os senhores vão, mas nós vamos ter o nosso curso de Engenharia Florestal. E conseguiu, chorando, perante Magalhães Pinto, governador, que se criasse no ano seguinte, inicialmente, já o curso de Engenharia Florestal. Enfim, os estudantes que não acompanharam a Escola para Curitiba, formaram juntos os primeiros engenheiros florestais do Brasil, juntos, no mesmo ano, lá em Curitiba e aqui. Nós viemos aqui para Viçosa fazer o vestibular no finzinho, após o Natal de 1951. Naquele tempo, foi o primeiro ano que teve um cursinho aqui na própria Universidade. Então, eram professores da Universidade, professor Dorofé, professor Walter Bruni, professor Shotaro, Chimoia. E nós entramos naquela época, 50, no primeiro ano de Agronomia. Naquele tempo, só existia aqui na Universidade o curso de Agronomia, Engenheiro Agrônomo. E, dessa turma dos 50, nós chegamos em 55, 33. Nós todos morávamos nos alojamentos. Só existia esse prédio antigo, que é até hoje, o alojamento, o prédio principal, onde era a administração e nós tínhamos aulas teóricas. E existia também, em construção, esse, entre o alojamento, esse prédio que tem o nome do professor Fábio Ribeiro. Esse prédio estava em construção, estava em tijolo ainda. O refeitório, nós eram 100 alunos. Eram 10 mesas de 10 alunos em cada mesa. Foi então, em dezembro de 61, que o estudante Zé de Almeida Soares, orientado pelo professor Flávio Couto, defendeu a primeira tese do Master of Science, do mestrado. O senhor tinha noção da importância daquilo? O senhor estava trabalhando como se outras universidades também estivessem fazendo aquilo? Ou o senhor sabia que o senhor estava fazendo uma coisa tão importante para a história? Como já a técnica experimental naquela época já era bem mais desenvolvida, E os nossos trabalhos de pesquisa eram todos trabalhos de campo? Então, nós fizemos os projetos de pesquisa com os alunos pós-graduados e eles imediatamente fizeram as teses dele. Por isso que a nossa foi a primeira. Foi a primeira. Mas não tinha a menor impressão que isso ia ser tão importante assim. O que é o espírito ex-aviano? É supor que existe uma energia superior para a realização do bem, do justo, do ético, do eficiente. É o inspirador do bem, sabe? Uhum. Coisa bacana. E o senhor acha que isso existia dentro da universidade que favorecia esse espírito? Era muito forte. Tudo que era retulado como bem era inspiração do espírito, sabe? Uhum. O espírito ex-aviano? O espírito ex-aviano. Isso influenciava a formação? Muito, 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 muito. Tanto quanto a formação técnica? Atribuímos tudo de bom ao espírito. É? Tudo de bom. Isso tinha a ver com ética também? Tudo. Ética, direito. Uhum. Isso era uma coisa incentivada pelos diretores, pelos professores? Ou era uma coisa já da universidade? Eu não sei se foi uma inspiração. Eu tenho a impressão que foi uma inspiração do meu pai, sabe? É? É. Isso eu não... Eu sinto isso. Eu sinto que... Eu não sei como ele fez, mas eu acho que é uma inspiração dele, sim. Mas a universidade também tem uma característica muito forte, que é a cultura científica, né? A universidade zela muito por isso, tem uma tradição de pesquisa, de ciência. Onde o senhor enxerga o seu pai nisso? Eu posso ajudar, sim. Pode. Porque a escola nasceu com essa trilogia do ensino... Pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão. A extensão e a pesquisa, além do ensino, né? Na criação dessa mão de fazendeiro. A extensão, o sistema de fazendeiro é... Os próprios professores daqui, que já saíram, nos anos 30, já saíram para ir para o exterior, buscar o mestrado. Isso é uma coisa inovadora no Brasil, nos anos 30. Isso não existia em outra universidade. Então, essa influência americana que deixou de se capacitar, dos professores daqui, nos anos 30, já no início dos anos 30, nos anos 40, para os Estados Unidos, eu acho que esse incentivo dele, eu acho que você vai buscar conhecimento lá fora, você está buscando pesquisa, está incentivando a pesquisa, né? Não se pode chegar à afirmativa de estar concluída esta escola. Instituições do vulto desta nunca se concluem, por terem de se conservar ativas na evolução que deve ser sempre progressiva. Seria prejudicial conservarem-se indefinidamente os mesmos dirigentes, se não satisfazem. Conservarem-se nos altos postos do ensino, os mesmos professores que não se esforçassem pelo progresso científico de suas especialidades. Ou por outro motivo grave, não se reformarem os laboratórios, adquirindo material moderno, manter-se as mesmas edificações, etc. Concluamos, pois, que está realizada a escola, mas concluída não, não se concluirá jamais. Então, é uma frase de um visionário. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Outro Estimais do